Fala galerinha, gente boa, beleza? Vamos ao vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho pra vocês sobre a rede social TSU Eu já tenho um vídeo dela aí com convite, mas eu vou deixar outro link do convite na descrição aqui pra vocês Se vocês quiserem cadastrar lá E o negócio lá pra ganhar dinheiro é parecido com o YouTube também Você tem que fazer visualização nos seus posts, né? Você posta as fotos e tem que ter visualização Como é que você vai ter visualização sem ter amigo, né? Então o que você vai ter que fazer primeiro? Primeira coisa, criar sua conta, começar a adicionar a gente Adicionar todo mundo que você achar, Afeganistão, Bangladesh, Austrália, Egito Adicionar todo mundo, né? Todo mundo do planeta Terra você sai adicionando Aí eu vou dar uma demonstrada pra vocês aqui Eu vou logar a minha conta aqui no TSU Vou demonstrar pra vocês e já volto com o vídeo aí Aí galera, eu fiz login no TSU do meu filho Lá não tem muitos amigos, eu tenho poucos amigos aqui E aqui essas propagandas que aparecem do lado aqui É o que vai dar o render o dinheiro pra vocês Quando vocês fizerem as suas fotos, as suas fotos Deixa eu ver, vou mostrar aqui o perfil dele, ó Quando você fazer o posto das fotos, as suas propagandas que vai te dar o dinheiro Demora Aqui ó, o perfil dele, o profile, né? Começo Você vai descendo e vai vendo as fotos aqui do perfil dele O que ele posta, ou então o que ele compartilha Tá vendo aqui, ó? Filipe Carvalho é o meu perfil As fotos que eu compartilhei Quantas pessoas curtiam? 41 pessoas curtiam, 10 comentários, 3 compartilhados E é isso que vai rendendo Quanto mais pessoa compartilhar E os caras que tem muitos amigos Por exemplo, o cara compartilhou e tem 5 mil amigos Quanto mais amigo dele ver e os amigos dele compartilhar também Ver também Quanto mais visualização você conseguir De mais pessoas, mais dinheiro você consegue Eu vou mostrar o banco desse aqui pra vocês agora Vocês vão ver, ó Eu comecei a conta do meu filho hoje Não tem nada no banco O banco dele tá zero Olha lá, nem tem banco aqui ainda, ó Agora eu vou mostrar pra vocês a minha conta lá Aí galera, fiz login no meu Vou mostrar pra vocês aqui, ó Meu banco tem pouquinho de dinheiro também Ih, cadê o banco, moço? Ah, tá aqui do lado Meu banco tem pouco dinheiro, mas Eu aprendi a começar a fazer dinheiro agora, tá vendo? Esses 0,13 centavos é o que eu tô ganhando diariamente Dependendo dos meus postos Esses 0,80 centavos é o que eu já ganhei Desde que eu comecei, ó E como eu tenho poucos amigos Eu tô com 800 amigos agora Eu vou mostrar pra vocês aqui o meu perfil Meu perfil tem 800 amigos, mas Cabe 5 mil 5 mil é o máximo Se você tiver 5 mil amigos Se todos forem ativos Se você fizer um time Que as pessoas vão compartilhar suas fotos É igual esse aqui, ó Tá vendo? Criei um perfil A Mariana é o perfil da minha esposa Criei o perfil pra ela Compartilhar a minha E depois eu vou lá com o do Jimmy E compartilho também Eu tô usando esse time Eu, minha esposa, meu filho Eu mesmo faço com os 3, entendeu? Mas aí, se nós fizer um time, ó Vamos por lá 5, 6 pessoas 10 pessoas 12 pessoas, cara Esses números aqui do banco Só vai multiplicando Cada Cada amigo Essas pessoas Tiver mil amigos Ou então 5 mil amigos Cada vez vai mais gente visualizar As suas fotos, né? E mais dinheiro vai render pra você E é mais fácil do que o YouTube Pra ganhar dinheiro Porque você não precisa Ganhar um inscrito, né? Você não precisa fazer a pessoa Que gostar do seu conteúdo É só você chegar e adicionar as pessoas Você sai adicionando todo mundo Aí você vai ter seu limite 50 pessoas por semana Então você vai chegando nesse limite Todo dia Vai chegando nesse limite Nesse limite todo dia Rapidinho Você adiciona um monte de pessoas E rapidinho Você já começa a postar foto E já ganhar dinheiro Entendeu, galera? Eu vou deixar o link na descrição Se você gostou do vídeo Deixe um like Inscreva-se no canal Beleza? E valeu!